Estou recebendo aqui com muita alegria uma vereadora de grande trabalho, intensa vereadora, eu acompanho e às vezes eu fico cansado só de ver as atividades dela por essa cidade. Ela é vereadora, primeiro mandato, vereadora. Roberta Caires, Roberta, bom dia, é um prazer ter você aqui, tudo bem com você? Bom dia, Mário, prazer todo meu, quero te agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui no seu programa. Me sinto muito honrada, lisonjeada e com muita responsabilidade, porque conversar com você não é fácil não, viu? É fácil, muito mais do que você pensar. Roberta, eu quero que você fale sobre esse trabalho seu, Mulheres Empreendedoras, o que é isso? Como é que você trabalha, o que é que você acha que se pode conseguir através disso? Mário, quando eu assumi a vereança, uma das primeiras medidas que nós propusemos foi a criação da Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora. Justamente para, através do legislativo, a gente buscar tanto a parceria e entendimento das políticas públicas e construção delas com o poder executivo, sociedade civil organizada e a iniciativa privada para que, de fato, esse empreendedorismo em Salvador pujante seja algo que chegue lá na ponta, levando realmente crescimento econômico às mulheres. Foi aprovado na Câmara, hoje eu sou presidente dessa frente parlamentar, inclusive vai ter a votação e nós vamos instituir no dia 19 de novembro o Dia do Empreendedorismo Feminino de Salvador. Importante para que essa matéria, essa causa, replique tanto nos meios de comunicação, como vire um mantra de todo mundo querer entender a importância. A gente fala que foi um strike sobre nós mulheres essa pandemia, por quê? Dos empregos formais, segundo o IBGE, de quase 900 mil demissões, 70% foram de mulheres. Nós estamos falando de 700 mil mulheres de empregos formais que foram demitidas. E hoje a gente vive uma nova realidade. Antes o homem era o único provedor do lar. Hoje a mulher tem participação direta nesse orçamento familiar. Mas a gente tem ainda um outro dado. 56% das empreendedoras são chefes de família. Ou seja, depende única e exclusivamente da mulher o provento da sua casa. Se a gente precisa discutir as questões sociais, a gente precisa discutir a importância da família como reflexo na sociedade, nós estamos falando que a mulher hoje, ela é diretamente responsável pela formação e pela provisão econômica do seu lar. E aí surgiu, então, o Move Mulher Empreendedora, onde a gente realiza semanalmente em Salvador e por toda a Bahia. Eu já estive em Candeias, já estive em Mata de São João, Lauro de Freitas. Essa semana a gente vai estar em Camaçari, Nazaré, Laje, Mutuípe, Santo Antônio de Jesus. Para quê? Para nessa rede de empreendedoras locais desses municípios, a gente ouvir, fazer a escuta, um diagnóstico de quais são os problemas locais. A gente pode chegar no final desse diagnóstico e interpretar que os problemas são os mesmos. E aí a gente precisa construir política governamental, porque um dos pontos que dificulta a vida das mulheres empreendedoras, principalmente no Brasil, tem um instituto que é o DEL, que é o Instituto Internacional, que mede o empreendedorismo feminino em todo o Brasil. Em 2019, só São Paulo foi a cidade que entrou como um celeiro produtivo e eficiente para que as mulheres pudessem empreender. E um dos pontos são políticas governamentais para que as mulheres tenham acesso a crédito, para que as mulheres tenham formação e capacitação. Por quê? Se elas são chefes de família e se torna a única alternativa a empreender, ela empreende por necessidade e não por vocação. Então a gente precisa dessa formação, dessa capacitação em cima do seu talento, do mercado, acesso a capital, cultura e tecnologia. Então daí o MOV Mulher vem para fazer esse diagnóstico, essa escuta e também, Mário, conectar essas redes. A mulher, ela tem a mesma necessidade, ela quer a mesma coisa, então ela não pode caminhar de maneira individual. Essas redes empreendedoras, empresariais das mulheres, de município a município, têm que ser interconectadas. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, esse trabalho vai nos dar proposições reais para que vai impactar diretamente nos negócios dessas mulheres a partir das políticas públicas que devem ser criadas, aí no caso, pelo pré-candidato ao governo da Bahia, a CM Neto, que foi quem nos fez o convite para coordenar esse movimento e ele participou do lançamento em Peri-Peri e assumiu esse compromisso de que nós mulheres não teremos no seu pretenso governo, se assim Deus quiser, cargos apenas temáticos no social, no combate à violência contra a mulher, até porque, Mário, é você que está nos ouvindo agora, a gente acredita que a liberdade econômica é o grande combate à violência doméstica contra a mulher, porque as mulheres, muitas delas se submetem a essa violência por não ter essa independência financeira, ou seja, mulher líder é mulher livre, é mulher com sua liberdade econômica. Agora, eu estou conversando com a vereadora Roberta Cairos, Roberta, mas a gente vê que nos últimos anos as mulheres têm assumido, tem esse lado da violência contra as mulheres que tem piorado estupidamente, feminicídio, todo dia a gente vê. Mas, do outro lado, a gente vê mulheres também assumindo lideranças importantes, inclusive empresas, grandes empresas brasileiras dirigidas por mulheres. Agora, nas Olimpíadas, nós vemos destaque das mulheres. Então, eu acho que há um avanço para isso. Agora, o que você falou também é verdade, com essa mobilidade familiar, porque antigamente você tinha uma estrutura, pai, mãe, filhos que iam até a morte e separassem um deles. Agora, essa mobilidade é muito grande, tem muito homem responsável que vai, fica com um, faz dois, três filhos, e se manda e deixa tudo sob a responsabilidade da mulher. Então, essa mulher mais humilde, que não tem instrução, que não teve oportunidade, educação superior, por exemplo, de que forma ela poderá ser atingida ou beneficiada com esse movimento que você está liderando? Nos cursos de formações que a gente aproxima os parceiros a essas mulheres humildes, essas mulheres que estão lá na ponta, nas comunidades, elas estão, muitas das vezes, inseridas em um local em que o produto dela não vai ser consumido ali porque os seus vizinhos são pessoas também de baixa renda. Como é que ela ultrapassa esse obstáculo? Ela precisa vender a ir através do mundo digital e muitas não têm um entendimento, apesar de ser de baixíssimo custo, esse mundo digital, ela ainda não tem conhecimento. Então, a gente precisa levar essa formação de forma prática, com uma linguagem simples, para que ela entenda como ela entra nesse mundo digital. Ela entrou no mundo digital, mas como ela vai acessar uma rede e ela vai estar inserida em uma rede para que ela venda o produto dela? É aí onde o Move Mulher faz essas conexões. E quando você dá o exemplo, Mário, de mulheres que já estão em cargos de chefia, por exemplo, lá em Santo Antônio de Jesus, nós vamos fazer o Move Mulher com a dona do hospital Incar. Ela já é uma empresária de sucesso e ela está promovendo o Move Mulher lá com mulheres do mesmo nível social e econômico que o dela, mas também com as empreendedoras que às vezes ainda empreendem no seu CPF. Por quê? Porque isso gera responsabilidade social entre as próprias mulheres empresárias com as mulheres empreendedoras. É a forma dessa mulher que vive lá no bairro, na comunidade, que faz, por exemplo, o suplaz de crochê e vende para a dona de um hospital, essa dona desse hospital, ela já insere essa empreendedora na rede dela, quer seja de WhatsApp, quer seja na propaganda que ela faz ali no seu Instagram. E dessa forma, vá se quebrando os bloqueios para que essas mulheres tenham acesso a quem tem um poder aquisitivo maior para consumir o seu produto. Hoje, a renda da mulher empreendedora nas comunidades ainda é muito baixa, o Mário, é uma média de um salário mínimo apenas. Quanto mais formação e capacitação essas mulheres receberem, mais elas vão ter condição de aumentar a sua renda. Um dos projetos, proposições que eu fiz ao prefeito Bruno Reis, a gente precisa da democratização ao acesso à internet. Isso é uma realidade, isso é vital, isso é necessário para os negócios das comunidades, das favelas, dos bairros, o acesso à internet. Agora, Roberta, você tem apoio de institutos como instituições como SEBRAE, como Banco Nordeste, Banco de Desenvolvimento, tem tido isso? Hoje, às 11 horas, saindo daqui, eu vou me encontrar lá no SEBRAE com o doutor Jorge Cury. Meu amigo, dê um abraço nele, gosto muito nele, gosto muito, muito, figura ótima. Se ele não estiver ouvindo, viu? Porque todo mundo lhe ouve, Mário. Ah, mas dê um abraço nele que eu estou com saudade, precisando marcar uma entrevista aqui com ele. Digo. Grande prefeito de Juazeiro, deputado federal, homem digno, sério, honesto e amigo, gosto muito dele. Eu estou indo conversar com ele, agora às 11 horas. A gente está bem próximo do CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários do Brasil, porque essas instituições já têm o know-how nessa formação e nessa capacitação. O que a gente precisa é aproximar. Temos aqui em Salvador o Parque Social, que trabalha com agente empreendedor, por exemplo, que é justamente fazendo essa proximidade entre o Banco do Nordeste e esse acesso a crédito às empreendedoras. Então, nesses encontros, por exemplo, que eu faço aqui em Salvador, essa rede que é criada de empreendedoras, eu já encaminho essa rede justamente para eles já debaterem, por exemplo, sobre créditos. E a gente vai fazendo essas conexões, aproximando para gerar o quê? Conhecimento e crescimento. Roberta Caris, vereadora, primeiro mandato aqui de Salvador, nós estamos conversando sobre o projeto dela importante, Mulher Empreendedora. Agora, conte um pouquinho sua história política. Como é que você entrou na política? Ai, Mário, eu sempre gostei da política, sempre enxerguei a política como ferramenta de transformação, porque tudo passa pela política, os negócios, as empresas, a saúde, a educação, tudo passa pela política. A política sempre foi muito demonizada como ambiente de pessoas ruins e eu sempre pensei de forma diferente. E sempre como jovem, quando jovem, porque eu não sou mais jovem, mas quando eu era jovem... Já vem com humilhação comigo. Aí eu me senti humilhada. Ela disse que não é jovem, eu sou o quê? Pé na cova, né? Você é imortal. Tacamon, tu tacamon, múmia paralítica. Não humilha ele não, vereadora. Pois é, eu estava indo tão bem, mas de repente ela sai com uma dessa, pelo amor de Deus, Roberta. Eu falei, Aura, como é que eu vou chamar Mário? Ela falou, chama de Mário. Eu falei, eu quero chamar de venerável, eu quero chamar de venerável, imortal, grande, jovem. Não existe isso, não existe isso. O que acontece é o seguinte, quando meus pais me registraram, votaram Mário. Então, como é que chama a mim? Mário. Acabou. Aí, Mário, em Porto Seguro, eu tive a oportunidade de ser candidata a prefeita. Eu falei, nós vamos construir uma campanha totalmente diferente. Você morava lá? Morava lá. Ah, tá. Eu constituí a minha família em Porto Seguro. casei meus filhos, me formei em administração e direito lá em Porto Seguro. E aí, eu falei, nós vamos fazer uma campanha diferente. Nós vamos fazer uma campanha em cima de planejamento estratégico. E tentar fazer as pessoas entenderem o que é isso. Em cima de plano de ação e metas, a curto, médio e longo prazo. Se um prefeito, uma prefeita entra em quatro anos, nas macros e nas microestruturas, ele vai ter uma limitação. O que ele vai fazer nesses quatro anos? E aí, comecei a pedagogizar um grupo de professores, cada um na sua área, técnicos. Eu vou até lhe presentear com o livro que a gente construiu de planejamento estratégico da cidade, com o método ZUP, que eram os problemas, as causas em cada uma das suas áreas. Não venci as eleições, fiquei em terceiro lugar. Foi quando a Semi Neto me convidou para vir para Salvador. Ele viu a nossa campanha. Na época, ele não tinha nem me apoiado. Mas ele me convidou para assumir a presidência da Fundação Cidade Mãe. Aí eu trabalhei com crianças, adolescentes e jovens em vulnerabilidade social. Depois de dois anos, ele me convidou para assumir a Codecom, que é a Diretoria de Defesa do Consumidor. A gente instituiu o Codecom e você, para criar uma relação amistosa entre fornecedores e consumidores. E a gente começou a andar por toda Salvador, fazendo esse trabalho. E veio um novo desafio de entrar na disputa pela Câmara de Vereadores aqui em Salvador. Não conseguiu tantos votos. Você teve uma votação... Uma junção de coisas, né, Mário? Você teve uma votação expressiva numa época... Muito difícil. Difícil, que muita gente boa ficou no meio do caminho. Você teve mais de 7 mil votos. 7.090 votos. Rapaz, onde você arranjou os tantos votos? Trabalhando? É que o senhor não me apoiou, mas se o senhor tivesse me apoiado, eu tinha colocado muito mais. Mais uma junção de fatores. Muito diálogo, muita conversa, olho no olho. Uma das principais marcas que as pessoas falavam é que sentiu a verdade no olhar. Faço as coisas com muita paixão, com muita vontade. E graças a Deus, a essas 7.090 corações, pessoas que confiaram em mim, a gente venceu essa eleição. Você pensa em candidato a deputada na próxima? Eu não sei. Eu só penso em estar preparada para todas as oportunidades que tiveram. Entendeu, Mário? Eu não quero, como mulher... Poxa, se eu tivesse preparada, eu podia estar aqui. E a gente dando mais um salto. Não, eu quero estar preparada. Mas não é o ponto focal, não. Muito bem. Que pena que o tempo acabou. Roberta, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme. Sucesso aí. Eu acho que essa coisa da mulher empreendedora é fundamental. Conte com a gente. Obrigada. Espero que você volte outras vezes para conversar. Um grande abraço. Bom dia para você, Roberta. Abraço, Mário. A todos que nos ouviram. Quero só pedir para seguir a gente no Instagram do Move Mulher. A gente já tem. O Insta é o Move Mulher BA. E a gente vai fazer o lançamento do site dia 26, porque nesse site você vai ter informações, você vai ter essas possibilidades de proximidade com as instituições. Então, muito obrigada. E é um prazer estar aqui.